No veículo carregado com pluma de algodão, foram encontradas diversas caixas de papelão com várias qualidades de entorpecentes, tabletes de pasta base de cocaína, cloridrato de cocaína e skank, somando aproximadamente 365 quilos. O motorista informou aos policiais que carregou a carga de pluma de algodão em Sapezal e a droga em Pontes e Lacerda. O mesmo informou que receberia um total de 30 mil reais pelo transporte dos entorpecentes até Guarujá, no estado de São Paulo.